Música Muita alegria e celebração na noite do último sábado no Clube Espaço Português. O baile da turma de ciências contábeis foi marcado pela gratidão aos familiares que contribuíram nessa conquista. Uma realização de um sonho, pois ao longo dessa jornada tivemos vários obstáculos, mas graças a Deus aqui estamos. Essa noite é uma conquista para mim, para minha família e para todos os meus amigos, que hoje está todo mundo aqui reunido, é muito bom estar confraternizando com eles. Então, isso aqui está sendo um sonho realizado, né, tanto para minha vida pessoal como também para minha vida profissional. Essa noite para mim significa vitória. Os novos contadores formados pela faculdade de Itaituba festejaram muito, relembraram os melhores momentos da trajetória acadêmica e agradeceram aos professores e familiares pelo apoio. Alguns já estão no mercado de trabalho, outros buscando as oportunidades. Para mim, essa noite é a realização de um sonho. Para mim, essa noite significa muita felicidade, gratidão e obrigada a todos que vieram. Eu te digo essa vitória a Deus e a minha família. A festa foi organizada por AS Ceremoniais e Paulo Fotos, empresas que promovem eventos sociais em Itaituba e região. A festa foi organizada por AS Ceremoniais e Paulo Fotos, empresas que promovem eventos sociais em Itaituba e região. A festa foi organizada por AS Ceremoniais e Paulo Fotos, empresas que promovem eventos sociais em Itaituba e região. A festa foi organizada por AS Ceremoniais e Paulo Fotos, empresas que promovem eventos sociais em Itaituba e região. A festa foi organizada por AS Ceremoniais e Paulo Fotos, empresas que promovem eventos sociais em Itaituba e região. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho